A atualização do Minecraft 1.17 acabou de ser lançada, pelo menos a parte 1, e com ela tivemos a adição, cara, de diversos novos itens e também a possibilidade de diversos novos craftings adicionados dentro do jogo. E como sempre tá com vocês, um vídeo mostrando algumas dessas novidades ou curiosidades, o vídeo de hoje é sobre as novas possibilidades de crafting que você consegue ter nessa atualização, sobre como você pode fazer os novos itens e muito mais. Então pessoal, lembrando, pra acompanhar mais novidades das versões do Minecraft 1.17 e outras futuras versões que forem chegando no jogo, cara, aperta o botãozinho vermelho pra se inscrever, pra vocês receberem sempre que sair todas essas novidades, beleza? Então cabrinha, é isso aí, partiu, mostrar pra galera como fazer os novos itens da 1.17, pelo menos os itens que podem ser craftados, bora lá. E rapaziada, o nosso próximo crafting aqui do jogo é como fazer, pessoal, a nova luneta aqui do Minecraft 1.17. Pra você conseguir criar essa luneta, que é basicamente um telescópio que consegue, olha só, dar zoom e enxergar as distâncias aqui dentro do mapa, é muito tranquilo também, rapaziada. Basta você coletar um pouco de cobre, nesse caso você vai coletar o mineiro bruto, cozinhar esse mineiro bruto pra conseguir gerar barra de cobre. Você também vai precisar, cara, coletar um pouco de cristal e de ametista, tá? Então você vai ter que quebrar aqui todos esses cristais pra conseguir coletar os respectivos cristalzinhos aqui. E rapaziada, juntando aqui duas barras de cobre e um cristal na ponta, você já consegue estar fazendo a sua luneta, tá? Então temos aqui o crafting do telescópio. E rapaziada, nosso próximo crafting aqui da lista é o vidro fosco. Pra você conseguir fazer o vidro fosco é muito fácil, basta você pegar aqui um pouco de areia, fazer um vidro convencional no jogo, né? Você faz aqui o vidro convencional. Depois você coleta também mais um pouco de cristal e de ametista. E coletando os cristais, você já consegue estar fazendo esse vidro fosco. Você simplesmente vem aqui na Wrecking Base, você coloca pelo menos um vidro e quatro cristais aqui na ponta e você já consegue fazer só dois vidros foscos, tá? Então, teoricamente falando, esse aqui é o método mais rápido que você tem de fazer vidro fosco no Minecraft 1.17. A função do vidro fosco é basicamente não deixar a iluminação passar entre eles. Você consegue enxergar, mas ele não deixa a luz passar entre eles. Tanto é que se você fechar aqui em volta, ó. E quando você quebra também ele, ele já dropa no chão. Então, olha só. Se eu fechar aqui em volta, vocês podem ver que fica totalmente escuro, cara. Porque não entra iluminação lá dentro. Então tá lá, pessoal. Esse aqui é o vidro fosco do Minecraft 1.17. Outro craft básico da versão 1.17, rapaziada, é sobre os blocos de minério bruto, tá? Quando você minera agora cobre ou ferro ou ouro aqui no jogo, ele não dropa mais o bloco sólido. E sim, esse minério bruto, que se você vier aqui na crafting table e juntar aqui nove minérios brutos na crafting table, você consegue tá, pessoal, gerando aqui, olha só, o bloco de minério bruto. Que a gente pode dizer que é como se fosse quase, cara, que um bloco de ferro, de ouro, de diamante, porém, de minério bruto, como vocês podem estar vendo aqui. Outro craft que nós temos aqui no Minecraft 1.17 é em relação, principalmente, aos itens de cobre, tá? Sendo dois deles, que são os blocos de cobre decorativo ou para-raio. Muito fácil, você vai lá na caverna minério, seus minerinhos de cobre, pega o minério bruto de cobre, nesse caso em específico. Depois você vai lá e cozinha ele pra poder transformar ele, galera, em barra de cobre. Tendo a barra de cobre na mão, você vem aqui e coloca três cobres em cima do outro. Você já consegue fazer o primeiro item de cobre, que é o para-raios. A função do para-raios é basicamente atrair todos os raios da região em cima dele e ativar uma carga de redstone, caso tenha, ou também utilizar ele como algum tipo de bloco decorativo. Além do para-raios que você consegue estar fazendo com bloco de cobre, você consegue estar fazendo blocos decorativos como estes daqui. Você vem aqui na bancada de trabalho, faz aqui, por exemplo, um bloco sólido aqui de cobre, ó, bloco de cobre. E depois com esse bloco de cobre, você pode vir aqui, por exemplo, no cortador de pedras e fazer aqui algumas variações, como escada, laje, laje de cobre lapidado, por exemplo. E aí, olha, você vai ter aqui, pessoal, algumas variações aí, ó, de bloco de cobre que você consegue estar fazendo nessa versão do Minecraft, rapaziada. Muito interessante também. E, rapaziada, o nosso próximo item que você consegue estar craftando aqui no jogo é as velas, ou só as velas, tá? Que é basicamente esse itemzinho aqui, ó, que é uma velinha que você consegue estar iluminando uma região. Para poder craftar, cara, é muito fácil. Você precisa de linha que você consegue estar pegando com teia de aranha ou matando aranha. E o favo de mel que você consegue pegar coletando aqui o mel das colmeias. Cara, é muito simples. Tendo o favo e a linha, você vem aqui na bancada de trabalho, coloca um favo e uma linha em cima e você já consegue fazer aqui, pessoal, as velas dentro do Minecraft, tá? Ó, vou fazer aqui, então, diversas velas. E caso eu queira atingir essa vela com uma cor diferente, basta eu colocar aqui a vela no crafting table novamente, conjuntamente com o corante. E, voa lá, temos aqui, pessoal, a nossa nova vela do Minecraft com a cor que a gente quer, seja verde, roxa ou com diversas cores, tá? Ó, coloquei a velinha aqui no chão, acendi. Perfeito, rapaziada. E, rapaziada, nosso próximo crafting da lista é sobre as molduras brilhantes, tá? Que são novas molduras que foram adicionadas aqui dentro do jogo. Pra quem não sabe, as molduras brilhantes são basicamente molduras que brilham no escuro, né? Como o próprio nome diz, ó. Vou colocar a moldura normal aqui no jogo e uma moldura brilhante. Vou colocar um item nessa daqui e outra nessa daqui. E vocês conseguem ver que, por exemplo, na escuridão, a moldura brilhante, ela mostra um pouco mais do item, né? Porque ela brilha no escuro, enquanto a outra não mostra tanto. Mas, na verdade, não dá pra enxergar quase nada. Você terá que encontrar, primeiramente, algumas lulas brilhantes no Minecraft e matar elas pra conseguir pegar o saco de tinta brilhante. E depois de você ter o saco de tinta brilhante na sua mão, você vem na bancada de trabalho e faz aqui alguns gravetos pra conseguir montar, primeiramente, uma moldura normal. Montando a moldura normal, você depois coloca o saco de tinta brilhante com a moldura normal e, voilá, temos aqui a respectiva moldura brilhante, rapaziada. Muito fácil e tranquilo de fazer. E, pessoal, nosso próximo craft aqui da lista é o respectivo bloco de musgo, tá? O musgo é um item que você consegue estar encontrando nas cavernas do Minecraft 1.17. E é interessante saber que, quando você coloca o bloco de musgo em algum local, ele tá lá por natureza. Se você colocar farinha de osso, ele basicamente se multiplica naquela região, tomando conta e gerando, olha só, diversos tipos de vegetações das Lush Caves, rapaziada. É um bloco bem interessante mesmo, que cria essa ambientação um pouco mais bonita aqui no cenário, tá? Porém, o bloco de musgo em si, ele não é craftável, mas você consegue estar fazendo uma variação dele, pessoal, que é o carpete, colocando, olha só, dois carpetes alinhados. Você consegue fazer aqui, por exemplo, o tapete de musgo, que é essa versão aqui um pouquinho mais alta. E, rapaziada, por último e não tão importante assim, temos agora as variações aqui de crafting dos novos blocos que chegaram aqui no jogo, né? Um deles é o próprio basalto liso. Quando você pega aqui, pessoal, um bloco de basalto e joga na fornalha, você consegue estar cozinhando esse basalto e transformando ele em um basalto liso. Que é basicamente esse daqui, pessoal. Colocando do lado a lado, esse aqui é o basalto normal e esse aqui é o basalto liso. Temos também as novas variações de crafting aqui dos blocos do jogo, como aqui os blocos de ardósia, rapaziada. Bloco de ardósia é como se fosse um bloco de pedra que nasce abaixo da camada zero aqui no jogo. E ele tem a mesma função da pedra e do pedregulho aqui no Minecraft, tá? Visto que são variações, porém, de blocos mais profundos. Tanto é, pessoal, que, olha só, se eu vir aqui na crafting table e montar aqui o bloco de ardósia, esse formato a gente consegue gerar aqui, olha só, escada de pedregulho ou, nesse caso, gerar laje de pedregulho. Com a laje de fazer, por exemplo, aqui, ó, essa ardósia talhada, tá? Que é a mesma coisa que a gente consegue fazer, por exemplo, com pedra aqui, a laje de pedra, escada de pedra também, olha só, pedra talhada. Então, basicamente, então, basicamente, então, basicamente, que eu sei que fazer aqui, ó, diversas coisas, diversos itens. Utilizando aí, pessoal, o novo bloco do Minecraft, que é o bloco de ardósia, tá? Tem muita coisa pra fazer, basta seguir o mesmo craft do pedregulho e da pedra pra você conseguir fazer todas essas variações de blocos. E, rapaziada, além desses crafts que todos vocês viram hoje, o Minecraft 1.17 está repleto de novos blocos que chegaram aqui no jogo. A gente consegue dar uma olhadinha bem rápida aqui, por exemplo, na aba criativa, olha só. A gente consegue ver que temos diversos novos tipos de blocos que chegaram aqui no jogo, como a terra enraizada. Temos aqui os agregados de ametistos, os pelotemas. Inclusive, é interessante lembrar que, por exemplo, a terra enraizada, cara, quando você ara ela, ela dá pra você aqui, ó, essa própria raiz suspensa, tá? Que não é craftado, mas você consegue estar coletando no jogo. Da mesma forma que esses pelotemas aqui, você não consegue estar craftando eles, mas você consegue estar, por exemplo, coletando eles no jogo de forma muito tranquila e fácil, tá? E os pelotemas te dão muita função. Então, muitas coisas não são craftáveis, porém são coletáveis aqui no jogo. Se a gente vier aqui na bússola, tem diversos itens aqui no jogo da 1.17 que são coletáveis e que vai ajudar bastante aqui, ó. Como, por exemplo, aqui, ó, os itens das Lush Caves. Tipo, um exemplo, ó, essa plataforma grande que ela não é craftável, mas ela é coletável. Ou, por exemplo, se você quiser, você pode vir aqui com a farinha de osso e multiplicar ela e depois ir quebrando e coletando várias, tá? Olha só, com uma eu consegui gerar várias, ó. E, rapaziada, basicamente, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu mostrei pra vocês todos os craftings da 1.17, tá? Eu sei que muita gente começou a jogar 1.17 agora e talvez se perca um pouco nos craftings. Então, esse vídeo aqui serve como um guia pra vocês aí conseguirem estar fazendo os novos itens aqui dentro do jogo. E lembrando, pessoal, pra poder acompanhar todas as novidades do Minecraft 1.18 que deve chegar logo em breve, aproveita aí e se inscreve no canal. Aproveita e se inscreve no canal que eu vou trazer pra vocês um vídeo mostrando todas elas. Um grande abraço, ficando por aqui. Falou e fui!